Sejam bem-vindos ao sétimo Prêmio Bravo, Bradesco Prime de Cultura. Aqui você vai conhecer quem é o artista prime eleito por você no site da Bravo. Além das dez categorias eleitas pelos jurados da Bravo. Confira. Aplausos é sempre bom para o artista, né? Isso é muito bom. E se tem alguém gritando bravo, então é melhor. É melhor. Eu fico feliz, né? Qualquer prêmio é um reconhecimento, né? As críticas são um reconhecimento, os leitores são um reconhecimento. Tudo isso faz parte da vida do escritor e é bem positivo que ele tenha esse tipo de reconhecimento. Eu preciso ver os nomes da premiação, mas eu sei que o Laerte está concorrendo ao artista do ano, né? E eu torço bastante por ele porque eu gosto muito do trabalho dele. Eu sou fã de todos. Eu estou felicíssimo porque eu estou entre eles. É um privilégio muito grande estar entre eles. Eu estou impressionadíssimo de ter sido indicado sequer. Essa dimensão que a minha vida acabou tomando, não só por causa do meu trabalho, mas também pelo fato de eu me travesti. É impressionante. Eu acho legal. Eu acho legal estar provocando esse tipo de reflexão, de debate. Eu estou aqui representando o Ricardo Otaque, meu irmão, que está viajando, né? Então é muito prazer que eu venha aqui. E o Instituto, são 10 anos de vida, já com uma trajetória muito bonita, com uma série de exposições, programações de muito bom nível, né? É fantástico. Agora, é verdade que o tamanho do trabalho, o que a gente ainda tem que fazer é tão grande que a gente não consegue nem descansar na felicidade. Porque eu sempre que olho para o lado, eu vejo uma criança que ainda não tem um instrumento. Então, tem sido essa dicotomia de você estar feliz e de, ao mesmo tempo, estar super preocupado porque tem tanto o que fazer. Mas, bom, é isso. Esse prêmio aqui, com certeza, vai ajudar a gente mais rápido. E direto da rampa do auditório do Ibirapuera, eu encerro a sétima edição do Prêmio Bravo Bradesco Prime de Cultura. Até a próxima e tchau, tchau.